Música 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 Ok, eu acho que chegamos no ponto que a humanidade Precisa acabar, né? Olha o que inventaram Flappy Bird Battle Royale Ah, mas você tá jogando É, tô Você pode até customizar o seu personagem Eu vou ser esse coração voador com um relógio Vamos ver se eu consigo ganhar mais partida disso do que de Do que de PUBG É um pouco difícil de se encontrar na tela com tanta gente Ah, cara, é quatro Vigésimo oitavo lugar Uma boa posição, se bem que o pessoal tá morrendo até rápido Imagino que Seja mais fácil jogar de croissant porque ele tem um hitbox menor Isso é um croissant de verdade? Parece um croissant Porra Tô achando que o croissant é mais difícil de jogar Porque eu acho que eu tô longe do cano Mas eu não tô longe do cano de verdade O hitbox dele engana O hitbox dele engana O croissant do satanás, velho Noventa e nove zés de lugar Essa palavra não existe Vamo lá Ei, motorista de ônibus bêbado Chega, eu vou trocar de personagem O problema aqui é o personagem Eu tenho certeza que eu consigo jogar melhor do que isso Meu objetivo aqui é ganhar uma partida Eu vou de ovelha Ovelha? Isso é uma ovelha? Eu vou de ovelha com Com barba? Caraca Agora eu ganho uma Metilha a cara no cano Ai, caraca É legal que no começo você vê o pessoal morrendo, tipo, muito rápido Ai, quatro Cinco Eu vou ganhar uma Eu vou ganhar uma Satanás me ajude Ah, não ajudou Trezezeze Trezezeze de um lugar Meu Deus do céu Eu tô sentindo que a vitória tá se aproximando a cada partida que eu jogo Ficou mais longe agora Zero é pior Ui Se não for agora não vai nunca mais Eu falei muito cedo Quinto, cara Caramba, eu preciso conseguir uma vez pelo menos Como é que o cara consegue chegar lá na frente antes de mim? Por que eles tão na frente se todo mundo teoricamente sai ao mesmo tempo? Mais ou menos ao mesmo tempo Ah, eu tô em primeiro agora, quer dizer Eu tô morto agora Vou ganhar uma Partido Partida 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 Era partida Vou ganhar uma Partida Não vou não Vou ganhar uma partida De Flappy Bird Royale Ao Vivaço Com comentário Para postar No canal Por mais idiota que seja Eu vou Conseguir passar Desse bando De otário Que tá junto Comigo Falando uma Palavra Para cada Pulo Que eu dou Ah, tá Faltando Palavra Agora Eu Não Sei mais o Que Falar Ai, salsicha Puta que pariu Terceiro Terceiro Ainda Fiquei sem palavra No final Que caralho Que salsicha Tem a ver com Um jogo primoroso Eu não sei Se foi o mesmo cara Que fez o primeiro O primeiro Flappy Bird Que fez essa porra aqui Mas eu tenho Que dizer que Mario Battle Royale Era bem mais legal Sinceramente Pena que a Não sei se vocês estão ligados Mas tinha um Super Mario Bros Battle Royale Que o maluquinho fez Mas a Nintendo é babaca Deixa Meu ódio tá meio Borrando a minha visão Calma aí Então o cara Ele fez um Mario Battle Royale Mas a Nintendo foi lá E derrubou Porque eles são um bando de Fazem um jogo Fazem um jogo sensacionar Mas com uma companhia de Ficou puto com a Nintendo Com essa porra Ele fica derrubando Os projetos dos fãs Tem que Tem que Proteger O direito de imagem deles Eles fizeram um jogo Mano Como que tá protegendo Cara Tipo os maluco fazem Os jo... Por que que eu tô falando A Nintendo num vídeo De Flappy Bird Battle Royale Vai tomar no cu Os cara fica fazendo Os bagulho Porque é fã E a Nintendo vai lá E derruba É muita sacanagem isso Sacanagem é décimo sétimo E é muito Eu acho muito hipócrita Da parte deles Que eu lembro Que teve uma época Que eles queriam Comemorar um aniversário De não sei quantos anos De Mario Bros E eles falaram Ah se você é fã Poste um vídeo Fazendo um cover De alguma música Ou fazendo alguma coisa Relacionada ao Mario Que a gente vai mostrar Que vai tomar no cu Os cara derruba Todos os projetos de fã E daí quando... Quando... Droga E aí quando é conveniente Eles simplesmente vão lá E pedem pro pessoal Ficar mandando o negócio É muita sacanagem isso Nintendo Adoro seus jogos Ui Tô super ansioso Pro Zelda novo Que vai sa... Por que? Tô super ansioso Pro Zelda novo Que vai sair em... Sei lá... 2050 Se vocês lembram bem O anuncio do... Do Zelda Breath of the Wild Foi em 2014 Eu acho O jogo lançou em 2017 Tipo... 5... 5 não É difícil fazer conta Enquanto eu tô voando É... 6... 4... 6... 3... Deixa eu fazer a conta primeiro Antes de eu pular do avião 3 anos depois 3 anos depois 3 anos depois o anuncio E ele foi adiado tipo 2 vezes Bom resultado Eu não saio daqui Enquanto eu não ganha uma Pelo menos Ah... Ah... Não... Você espera até o último segundo Pra sair do ônibus Que daí você não fica No meio daquela Massa de passarinho Ali atrás Tá... É mais fácil de você se enxergar Já que você... Ninguém vai te passar né Porque todos voam na mesma velocidade O tempo inteiro Não tem problema Vamos lá Uma vitóriazinha Só uma vitóriazinha Brasil Me ajuda Brasil Não sei como Mas me ajuda Are you sure Ah... Ah... Esse é o jogo mais idiota que eu já joguei na minha vida Ah... 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 AH, U, EH! Eu não sei se deu pra notar... Mas achei que eu fosse morrer muito antes do que eu conseguir passar, passei e não morri. A frase nem fez sentido eu morrendo. Fiquei em último. Ai, agora... GANHIIIII! Ah, acho que a minha reação foi um pouco mais exaltada do que esse jogo merece. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa mer...